Leo Santana foi até Ilhéus, na Bahia, e agitou a galera que lotou o local. O show contou, como sempre, com a alegria do gigante e, claro, um repertório atualizado. Confira agora os melhores momentos. O show contou, como sempre, com a alegria do gigante e, claro, um repertório atualizado. O show contou, como sempre, com a alegria do gigante e, claro, um repertório atualizado. O show contou, como sempre, com a alegria do gigante e, claro, um repertório atualizado. E saudade que eu tava aqui E você? A torcida do Flamengo Subiu Deixa eu bater Deixa eu bater A torcida da cor Se enganchar Quem tava com saudade do show Faz o Rally Faz o Rally E você? O que eu vou chegar? Chega E você? E você? E você? E você? E você? Música 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 Salve, salve, family Muito obrigado, Ilhelson Apesar de uma semana inteira de chuva Na cidade, em toda a região aqui Vocês Foram lá nos prestigiar E eu sou muito grato Muito, mas muito grato mesmo Obrigado Cada um de vocês que nos encheram de amor, de energia, de boa vibe Foi lindo, 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 lindo Meus stories não negam Espero revê-los em breve Que não demore mais dois anos Beijo beijo e até o pornography, beijo E aí E aí турrinesa, de hoje...